Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer pãozinho de cebola, ok? Pãozinho de cebola. Então, eu vou usar uma cebola grande, picadinha, três ovos, 150 ml de leite morno e 150 ml de óleo, um quilo de farinha de trigo, uma pitada de menos de uma colher de açúcar e o sal. O sal põe bem pouco, é a gosto, né? Aí você põe do jeito que você quiser, mas eu vou colocar bem pouquinho aqui, ok? Pessoal, eu vou usar também 50 gramas de fermento em pó para pão, ok? Coloquei aqui o leite, coloquei o fermento em pó, vou colocar o óleo. Vou colocar os ovos agora. Então, pessoal, coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador, só a farinha aqui não. A farinha a gente vai misturar depois, ok? E agora nós vamos bater esses ingredientes. Então, pessoal, já está batida aqui a nossa mistura e agora a gente vai misturar ela na farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo é um quilo, viu? Misturar ela agora. Primeiro eu vou mexer aqui com a colher de pau e depois eu vou mexer com a mão mesmo, ok? Pessoal, então a nossa massa ficou assim, ok? Agora eu vou fazer as bolinhas e vou deixar crescer, crescer já na forma, ok? Pessoal, então eu já fiz as bolinhas de pão de cebola, os pãos em cebola e agora eu vou deixar crescer por 30 minutos. Depois a gente vai assar, ok? Olá, pessoal, então as bolinhas de pão de cebola já cresceram, tá vendo? Aí eu bati aqui uma gema e pincelei elas, pincelei cada bolinha. E se você quiser acrescentar mais coisas, você pode jogar um pouquinho de orégano assim por cima. Também vai ficar muito legal, bacana? Agora nós vamos levar para o forno. Agora nós vamos colocar aqui. Nós vamos levar para o forno e vamos deixar assar. Acredito que uns 30 minutos o forno sendo bom dá para assar, ok? Porque também não precisa de ficar muito dourado, né? Assim que dourar já pode tirar já. Porque está na hora de comer. Vamos colocar aqui no forno então. O forno já está pré-aquecido. Vou deixar assando aqui por uns 30 minutos. Olá, pessoal. Então está pronto aqui os bolinhos de cebola, os pãozinhos de cebola. Ficou bem macio, tá vendo? As bolinhas não ficou muito redondinhas, mas me desculpa aí. Se tiver um pouco mais de tempo, pode fazer ela para ficar bem lisinha. Nesse caso aqui, ela não ficou lisinha, mas funcionou normalmente, ok? Que vocês possam fazer aí, que quem gostar, faça, que vocês vão gostar, ok? Muito obrigado aí por mais um vídeo. Eu espero que tenha ajudado alguém aí que tenha vontade de fazer. E eu agradeço e te peço que deixe seu like lá no meu vídeo, ok? Visualize e deixe o like, por favor. Inscreva-se no canal, ok? Um abraço. Até o próximo.